Hoje, às vezes assim, no pós-jogo e tal, vai dar pra sentir um pouco o clima de tudo que foi falado nos últimos dias a respeito de Rony, crise no elenco, Abel Ferreira e tudo mais. Você acha que a gente pode ter um novo capítulo aí a respeito disso? Olha, PDV, dentro do jogo, eu acho que vai ser muito difícil algum tipo de pronunciamento por parte vai dar a torcida nas arquibancadas, vaiando o jogador, até porque vão esperar o jogo. Ninguém vai ficar vaiando o jogador enquanto a bola estiver rolando, mas dependendo da situação ali, se for substituído, caso ele comece o jogo ou então no final da partida, se de novo não jogar bem, aí sim pode ter algum clima um pouco mais ácido contra o camisa 10 do time do Palmeiras. E é claro que hoje a gente vai perceber também se alguém do Palmeiras vai querer falar sobre alguma dessas situações. A gente lembra que na segunda-feira o Rony concedeu uma entrevista para o André Hernan lá no UOL falando que o torcedor de verdade do Palmeiras não critica, que o torcedor de verdade vai ter que ainda engolir o Rony nessa de querer comprar a briga, só que pela manhã em off ele falou que pensava em sair do Palmeiras e à noite ele falou que ia ficar, que ontem tem que engolir ele, então já é uma situação também que o torcedor já está ficando meio de saco cheio, para a gente falar o português bem claro, porque cada hora fala uma coisa e dentro de campo a bola não está entrando com muita frequência. Pois é, e você disse que até por conta da atuação dele no último final de semana o Abel pode sacá-lo do time? Exatamente, muito também pela falta do Aníbal Moreno. O Aníbal, assim como o Dudu e o Bruno Rodrigues, só devem aparecer no time do Palmeiras no dia 26 contra o Vasco, jogo na apoteótica Arena Barueri pelo Campeonato Brasileiro então até por não ter um primeiro volante de marcação, um cara de pegada no meio de campo existe a possibilidade sim do Abel tirar o Rony, não que o Rony hoje seja um titular absoluto do Palmeiras mas ele foi o titular na ponta esquerda no jogo contra a equipe do Atlético Parnaense então existe sim uma possibilidade dele, que foi o último titular nessa função sair do time para reforçar o sistema defensivo e o Palmeiras jogar num 3-5-2 e aí teria o Zé Rafael e o Richard Rios como uma dupla de volantes com o Rafael Veiga armando o time, Estevão e Ender que formando a dupla de ataque essa é uma das possibilidades para o jogo de hoje. Casa cheia hoje, Allianz Parque, Gustavo Solé? Olha, meu caro Paulo do Vale, o Palmeiras não atualiza há exatamente 24 horas a quantidade de ingressos que foram vendidos mas quando você entra no site, faltam 8 mil ingressos para dar sold out, para dar 100% da ocupação então se você tira ali 43, vai dar uns 35 ou então, se já não estão contando a divisória com a torcida, tem pelo menos, vai, no mínimo 32 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Tá certo, é. O torcedor palmeirense vive esse momento aí de discussão a respeito de Barueri e o Abel já se colocou ali meio que contra o estádio, mas é algo... Aliás, Solé, o Palmeiras teve boas notícias hoje com relação à utilização do Allianz Parque, né? Porque a Ludmilla cancelou a turnê dela que seria nos estádios e a Ivete Sangalo também Esses shows aconteceriam no Allianz, certo? É, e um sinal que fica comprovado, né? Aquilo que a gente falou ontem ou anteontem, né? Com relação à empresa que hoje fecha os shows no Allianz Parque É uma empresa que, cara, o know-how é baixíssimo Eles estão perdendo os principais shows do mundo para trazer para o Allianz Parque É uma empresa que, pô, no último show eles colocaram 17 mil pessoas no Allianz Parque Sendo que 15 mil só pagaram ingressos Então 2 mil entraram de graça para ver o show do Luiz lá Não sei o nome inteiro do cara, mas é o tal do ex-Andy Rashon Então, cara, o Palmeiras deixou de jogar na sua casa Porque essa empresa alugou o Allianz Parque para 17 mil pessoas Só que essa empresa não está no contrato entre Real Arenas e Palmeiras W Torre e Palmeiras pelo Allianz Parque A Real Arenas, que é um braço da W Torre, vendeu a sua parte de shows para essa empresa Então os caras marcam o show, alugam o estádio E como a W Torre não está nem aí para muita coisa Só quer saber dela, receber o dinheiro O prejudicado é o Palmeiras Porque o Palmeiras vai ter que ir para cima Vai ter que ganhar algumas ações na justiça Para conseguir utilizar aquilo que é seu por direito Então, uma situação esquisita Mas a Ludmilla e a Ivete Sangalo agora ajudaram o técnico Abel Ferreira Para que o Palmeiras possa continuar jogando na sua casa É, o homem tem poder Ele falou, deu uma chorada Os caras já cancelaram os shows da Ludmilla O pior, cancelaram por falta de qualidade da empresa A Ludmilla foi uma baita nota esculachando os caras É, eu vi, exatamente Eu não sei, de fato, como estava Eu não sei, de fato, como estava